E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Sou Douglas Povas e hoje estamos no canal aqui da Ziguri Art, tá ligado? A gente vai reagir aí a música do Shaq 47, Alarm Detroit, Fit do Nog, Pedrela e Açúcar. Olha, essa galera junta, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react. Enquanto você se inscreva e deixa aquele like bonito, daquele jeitão, que é muito importante e ajuda demais a gente. Dá uma olhadinha aí no meu canal de cinema, link na descrição, eu te garanto que você vai gostar, porque você gosta do meu conteúdo. Se você vai lá, você vai gostar também, porque eu tenho certeza que se você gosta de cinema, é um canal interessante pra você, beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Ela rebola na piroca, parece até tiktok. Essa bala no meu copo, parece até tiktok. Eu limpei a grana, porque eu tinha tiktok. Claro que eu sempre ando trajado com esse cinto da Bibi. Ela era perigosa, mas não era a Bibi. Blocks tipo canção de nina, fazem você mimbi. Ela vê a conta gorda, ela já quer vir mamar. Esse cara é uma piada, ele é um meme. Eu posso até ser seu crush, mas eu não vou ser o Ked. Essa loirinha combina com o Arn Bimbi. Meu mano trajado combina com essa Amiri. Ela tá gemendo, parece um Edlib. Essa vadia é bonita, posso chamar ela de Mili. Ando do lado da morte, mas nego não sou o Billy. Ela ouve o Twin, quando ela brota no bairro. Eu comi uma coroa, me chame de majestade. Sabe que na minha piroca eu não coloco embalagem. Essa vadia é uma mala, mas não é uma bagagem. Pelo meu bairro, você vai ver o Matuto. Eu não tô vendendo a carga, mas com ela, claro, eu lucro. Essa puta é muito cara, ela acha que é quem. Mas se eu brotar com dois AR, ela vem sarrar no trem. Eu lembro de tu, mas eu não sou o James. Lembra o bravo? Esquece. Ela me mamando, recalcula o GP. Passa mais tempo sentada do que o CDF. Bebê, como é dedicada. Fugir do pai dela, abrir a porta e dedicar. E ele não me esquece. Ela me mamando, recalcula o GPS. Passa mais tempo sentada do que o CDF. Bebê, como é dedicada. Fugir do pai dela, abrir a porta e dedicar. O que tem de rima na minha mente, na minha bota tem de chana. Tô cozinhando hit a la Benihana. Já deu. Bitch, bitch, cê não engana. De noite quer linguiça e de dia ela é vegana. Ó, pau que nasce torto, cresce pra transar de lado. Se eu chamar na pira o selfie, o pau é reto igual meu papo. E o papo, essa poça, ela geme igual uma gata. Debaixo do lençol, seu fantasminha, camarada. Vem sem nojinho no bock. Hum, 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 no passinho do C-walk. Ó, como desce até o chão dançando funk. O cheiro da bolsa dela não sai do cadarço do meu dunk. De tanto que eu sou errado, foi por isso que deu certo. Sério, pô, minha mãe sempre quis escanear meu cérebro. As tia do colégio falava, rapper satânico. Pro jeito que o país tá, esse só ainda tá romântico. Assim que é, várias vezes, com ela é, mais de três. Tarado no Rap Tech, igual meu Bulldog francês. Fuma igual uma chaminé, entra igual Papai Noel. Seu presente tá no saco, toda noite é Jingle Bell. Ela me mamando, recálculo o GPS. Passa mais tempo sentada do que o CDF. Bebê, como é dedicada. Fugir do pai dela, abrir a porta e dedicar. Ela é uma porta, mas é gostosa. Eu apelidei ela de Sabrina Sá. Se veste bem, mas rima mal pra caralho, de fato. Tem esse mano na impressora, mas copia muito bem. Ela não é professora, mas tá sempre no manifesto. Nessa balada, tava eu, Asuki Shark e Dani. Era festa de artista, mas as presenças eram vir. Esse puto diz que é trap, mas geral sabe que é né. Geral sabe que ele decorou a letra do proé. Eu não sou fifticente, mas também não vale nada. Nós 50 tons de cinza, mas ela quer que eu bá. Odeio o capitalismo e uso só roupa de mar. O ser humano não tem jeito, dá um reset nessa desgraça. Bonico e verdadeiro não. E a deixa passar batido, a referência, a referencião. E sempre tô na prática. Tropa do Matuto é fã de matemática. Tropa do Matuto é fã de Costa Gold. Eu vendi a droga, tu assistia a Nickelode. Baixava a calcinha, tu baixava só download. Ela me chamou pro Play Shark, que é o Zeck, eu sou o Gold. Por que tu quer foder quando tá na lisergia? Falei, tá nada bom, se não me der até de dia. Tem que tomar o dia D, pai ou não, tem uma filha. Toma um doce veneno que o açúcar produzia. Meu mano clonou um cartão e nem um Naruto faria. Meu mano não é confeiteiro e ficou rico com farinha. Eu sou um pirata tipo bárbaro. Eu sou um pirata tipo Luffy, meu avô não é da marinha. Não sou mais criança, mas na bag tem massinha. Quando tá com fogo na massa, ela perde a calcinha. Shark fez eu comer a morena, mas eu queria a lourinha. Calma aí, calma aí, tô rimando toda hora com unha. Pera aí então, pra terminar, vou ali comer uma poudinha. Fé. Cara, assim, é daquele jeitão, você tá maluco. Os caras são loucos, cara. Assim, interessantíssimo, tá ligado? Detroit ainda é um bagulho que me pega muito, porque é muito explícito. Mas muito foda, tá ligado? Aqui, ó, vamos lá. Mix tape, Shark Tank, ficha técnica aí, música, Alame Detroit. Eu acho que é assim, Alame. Eu acho que é assim que você pronuncia. Se você estiver pronunciando errado, me corrijam, por gentileza. Alame Detroit. Tem composição aqui do Shark 47, do Nog e do Pedrela, tá ligado? E do Açúcar, obviamente. Captação de áudio, Shark 47. Mix master, do Shark 47. Beat do DJ Kila. Não, não é DJ Kila. DJ Wikila. É, eu acho que é assim que você pronuncia, né? Visualizer, é, Seik Visuals. Mano, maravilhoso. Me diz, é que vocês acharam do som? Vocês acharam da minha reação? Daquele jeitão, cara. Assim, sujo, tá ligado? O Pedrela chegou aí dando aquela, é, é... Tipo, esse jeito de rimar com o Detroit que, tipo, tá fora do beat, tá no beat ao mesmo tempo. Tá, tipo, tá fora do tempo, tá ligado? Aí depois vai encaixando assim, tipo, é estranho. Mas mandou bem nas barras. O Nog veio numa coisa um pouco mais na vibe dele do que da vibe do Detroit mesmo, só, saca? Mas ele também se adaptou um pouco, ele fez uma espécie de refrão da música também. E o açúcar é só barras, irmão. É só barras, ele é monstro demais, é impressionante. Tá ligado? Apesar de ser explícito pra caralho, eu gosto muito. Me diz aí o que vocês acharam do som, o que vocês acharam da minha reação com outra casa. Tá aqui nos comentários. E muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até agora. Beijo na bunda, valeu, até a próxima e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.